Deu tudo de errado, só com os titãs Episódio 2 Continuando as nossas reações Do Voicemakers Bora que bora Eu treinei uma musiquinha Pra cantar pra você É assim, ó Já é aquela Pega no meu Passou longe Então é assim que as moscas se sentem, não é? Ele não tá tentando Me atingir Mãos que cantona Derrubam até canhões Ele é do bobão Eu não estou usando nenhum canhão Inteligentão Essa é a minha chance de me vingar Eu te vi bastante Inteligentão Ele fala tudo no No amortitativo, é Chante no livro de ciências Corpo humano Quentão 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 Caralho Que kit Que estação é essa? É o tono É o tono Inferno Que piada, velho Outono Outono Inferno Eu já morei no nordeste Esse calor aqui é vissinha Vai levar o bacão do cancote Aí apelou Pelo menos Ele errou todos os golpes Esse adotou Não foi boa, velho Que acertou o portão Ao invés de mim Burrão Pega rápido Pega Eu vou pegar um play 5 Tu pega a tv Finalmente Eu vou conseguir fazer o meu enxaval Aproveita e leva alguma coisa Para você também Todos vocês O moleque quer salvar o play 5 Que é a tv Calma Esse micro-ondas é meu Enche esse gás direito aí Porque aqui tem que usar nitro Para sair voado dessa porra Ai, ai, ai Mas você é tão linda Ai, você que é Não, não, não Você que é Momolado Não, não, não Você que é o mais lindo daqui Caramba Aí, Armando Encheu o gás Que eu te pedi Lado Cadê a Mikasa? Aí, Armando Encheu o gás Que eu te pedi Tô, 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 tô Tô quase lá Aham Tá entrando já Certo Vai, velho Deixa logo essa porra, moleque Não grita comigo Tô gritando lá Temos que proteger a parte interna Da muralha rosa A toda costa Os titãs já roubaram Nossa equipe foi pro Beleleu Perdemos Pior que esse cara tem cara Que grida assim mesmo Nos titãs já roubaram Nossa equipe foi pro Beleleu Perdemos Na era, Pedro Carabocca Quem desertar morre Alguém aí quer desertar Quem desertar morre Alguém aí quer Ninguém Sou um poqueiro Que droga É uma honra morrer pela humanidade Meus companheiros Se sentem realizados Com tal oportunidade Saudade de Ou seja, ele queria desertar Jogar um futebolzinho Com a galera Final de semana Tristeza profunda Estejam prontos Para receber o titã Pletão Que pode aparecer A qualquer momento Não Aquele desgraçado Se ele aparecer de novo Eu Cala a boca Ué Mas eu tava só pensando Cala a boca Certeza que ninguém Quer desertar Sério Ninguém Ele quer desertar O que seja Não senhor Que droga Tá É pra hoje Cara eu tava dormindo É pra fazer o que mesmo Ai pisou no meu pé Porra Desculpa é Por que justo hoje No dia que eu ia pro interior Ficar de boa Que problemão né Problema bem grande Enorme Gigante Já entendi Roberto Bertoldi Oi pra não misturar mano Ai quer namorar comigo Meu Deus Eu vou é pro quartel Atar uma rede Sai daí cavalo Ai meu irmão Vai se matar pra lá E me deixa em paz Como é que é essa conversa Ah qual é Tu é um cara suicida aqui Gritador que tem o seu impossível E cheio de determinação Ah desculpa ai Se eu atendo os padrões De protagonista Eu devia tá de boa no interior Comendo rosquinha Enquadrando gente inocente Vão pro quartel fazer um suco Vai lá se matar duro Então tu vai desistir E se o comandante Aaron Desistisse de avançar E se o capitão Levy Desistisse de ficar girando E se o John Wick Desistisse de vingar seu cão E se o Michael Jackson Desistisse de fazer algum Referência de Julius aí E se o Silvio Santos Desistisse da telecena E se o Yudi Desistisse de dar Playstation E se o Faustão Desistisse de interromper os outros E se Ei Tiro Oda Desistisse de One Piece E se o Raiden Desistisse de consultar Os deuses ancestrais E se o Voicemakers Desistisse de colisão Colisão? Tá, tá, já entendi Foda Levanta aí rapaziada Bora resolver isso logo Pra ficar de boa Henrique Se precisar de alguma coisa Pode gritar meu nome Ah, eu não Qualquer Ah, eu não Coisa Entendi Tá tendo dificuldade Pra mastigar esses dias? Se você quiser Eu mastigo pra você Não credo Relaxa Mikasa Eu não vou precisar de ajuda Não importa Eu vou estar do seu lado Pra qualquer eventualidade Cabona, morico de incesto Tu aí Japa, evacuação O Henrique vai junto? Falei japa Eu sabia que Japa, evacuação Japa Evacuação A japa, porra Então eu vou Porra nenhuma Não vai ajudar A matar titãs Se fica aí De lero lero Toda Ai, ai Henrique Cajicão Agora fica aí Com cara de meme Eu tento ajudar E ainda sou Coisa Fazer uma animação própria E original Que tá sendo feita Pelos voicemakers Caramba Não sabia dessa Ou ficar doente Ou se machucar Ou tropeçar Ou engasgar Ou pegar uma coceira No olho Ou cortar o dedo Ou desabar o cadar Ou cortar o rabo Do macaco Ah, tá Ainda é um mistério De onde os titãs vêm Eles não tem pinto Ou perseguida Mas tem bumbum Por que será? Não sabemos Pouco se sabe Só sabemos que Mesmo que esculhambemos eles Os bichos voltam Exceto se acertarmos Aquilo Caramba Fiz um círculo perfeito Exceto se acertarmos No cangote Afinal de contas É o ponto fraco De qualquer criatura Quem aí não fica Derretido Com cheirinho No cangote Relaxa o bumbum Armando Vai ficar tudo bem Você tem que mudar O seu mindset Ali ó A galera motivada Temos o poder da amizade E muita força de vontade Né não galera? Vamos embora Aê Força de vontade Meu chupo Porra galera Vocês são tristes Tem que começar com o pé direito Ele falou o que? Tem que começar com o pé direito Eu gosto Nem gostava dessa perna mesmo Todo mundo cagado Vou ler mais merda Que acordar cedo Henrique Eu queria tomar banho de mar Então Henrique Além dos tanques de guerra E das águas molhadas Existe uma piscina gigante Pra caramba Piscina Muito grande Que tem muito sal E muitos bichos Caramba Mas como é que limpa Essa desgraça Piscina Imagina a gente tomar banho lá Pra nós que nunca tivemos piscina em casa Isso é um sonho É grátis Nossa Tudo isso no mundo lá fora O mundo lá fora O mundo lá fora Que nojo Aqui tá perdendo sua bife de fígado Calma aí Morrer pra titã já é uma merda Mas morrer cheirando a bife de fígado Já é crueldade demais Já é crueldade demais Meu Deus Meu Deus Eu me recuso a morrer aqui A gente ainda tem que tomar banho juntos No mar De roupa Porra Eu ainda quero ver Tem que explicar ainda O mundo lá fora O mundo lá fora O mundo lá fora Mano Você é louco Essa animação O mundo lá fora O mundo lá fora O mundo lá fora Rápido Henrique Me dá sua mão Não tem jeito Pra mim é a melhor animação Que eu já vi Mas não desse jeito Né a caralho Pesado Pesado pra caramba Essa cena Meu Deus Esse grito Não pode ser Não, pera É do Armandinho Ah, então foda-se Meu Deus Armandinho, cadê a tropa? A gente não ia descer o cacete? Ô, moleque Deixa de ser fresco É o quê? Esse moleque aí sendo fresco Ai, morreu meu amiguinho Ai, eu vou chorar Puts Frescura da porra Como assim, frescura? Frescura Frescura, uai Nunca viu gente morrer, não, é? Essa molecada geração tiktok É, ó, complicado Ele tá sofrendo É o começo Precisa de apoio É o começo Você tá sendo horrível O tratando assim É o começo Gente, parem de brigar O Armandinho tá sofrendo Precisa de apoio Concordo, linda Disse tudo, princesa Dona da razão Minha razão de viver, aliás Mas foi exatamente o que eu disse Olha, se você continuar inteligente assim Eu acho que assim Eu vou ter que te beijar Eu sinto muito Sinto muito mesmo Tesão Égua Meu Deus Fiquem aí mesmo, seus pobres Primeiro temos que passar a mercadoria pro outro lado A economia é importante para a vida das muralhas Mas, se a população morrer Do que adianta ter uma boa economia? Adianta pra nós ricos Vocês que se fodam Rosana, filha de uma puta Me largou Só porque eu não dava carinho e atenção O que eu posso fazer se a partida não tem pause? Rosana Meu Deus Ué, o cara cantando Calipso Estão ficando cada vez mais assustador Porra Bora, gente pobre Bora trabalhar Empurra isso Meu Deus, amado Muito aleatório Tenho que limpar logo essa área Pra cuidar do menino Henrique Hã? Opa Muito bom Finalmente alguém ajudando aqui a manter a economia Que isso? Tira essa porra aí do meio Os titãs tão chegando cada vez mais Os titãs não são tudo isso que os soldados propagam Mas as pessoas tão morrendo aqui E daí? Num socorreiro? Mas Vocês também vão morrer se ficar aqui? Todos nós vamos morrer um dia Irmão Amigo Eu estou a alguns quilômetros longe do meu futuro marido Não queria estar aqui Dá ré no brinquedo porque hoje eu tô poucas Poucas? Poucas ideias Pobre foda Ô tia, tia Quando eu crescer Se eu não virar estatística nas mãos dos titãs É, ou na boca deles Eu posso ser igual a você? Mano Nem me liguei no que essa guria falou Tava pensando no Henrique Foda-se É só fazer a pose que todo mundo pira Uh Muito bom, cara E essa menina realmente voltou depois, tá? Na história E acertou o portão ao invés de mim Burrão Ele tá sofrendo Precisa de apoio Eu tento ajudar e ainda sou humilhada Falei pra não misturar, mano Eu vou é pro quartel atar uma rede Adianta pra nós ricos Vocês que se fodam Caloção Caloção Você é tão linda Mano, é o biscoito do Shrek, velho O problema é bem grande Enorme Biscoitão, velho E aí, não fica derretido com o cheirinho do cangote Alguém aí, cadê você? Vai sair voado dessa porra Tô ficando cada vez mais assustador Aí, quem namorar comigo? Se a população morrer, do que adianta ter uma boa economia? Se eu não virar estatística nas mãos dos titãs Sinto muito mesmo Pesão Voicemakers tem 10 milhões de views por mês, velho Meu Deus Muito bom Merecido, cara Muito bem feito Eu tenho 2,5 por mês Até que ele tá ruim, não Canal principal Bom, bora na parte 3 Então, finalizando a parte 2 aqui do episódio 2 Parte 1 do episódio 2 Agora, parte 3 no próximo Se inscreva no canal aí Deixe seu like Pra ver a próxima parte Não se esqueça Bem aqui Bora